Olá, estamos aqui na rodovia em cima da segunda ponte e trânsito paralisado. Compartilhe nossos vídeos, meu nome é Giovanni Braga, trânsito paralisado nessa tarde às 14h e 14h, na segunda ponte, indo em direção à Vitória. Lembrando que é sempre interessante reforçar que aqui na Grande Vitória nós não temos outra opção a não ser o transporte rodoviário. E o carro se instala quando qualquer obra é feita em horário comercial, bloqueando o direito de ir e vir, do capixaba. Aí, vamos ver o que eles estão fazendo aqui. Tem um carro apagado do lado de lá, um bloqueio aqui.